Oi pessoal, aqui é o Rafa. Se você está terminando o mestrado ou doutorado e pensa em entrar na área de Data Science, fica aqui comigo nesse vídeo. Pessoal, esse é o vídeo de carreira específico para quem está terminando o mestrado e doutorado e quer se tornar um Data Science, quer entrar na área. Assim como eu fiz no vídeo sobre TI, a ideia desse vídeo é guiar vocês em como pode ser feita essa transição. 10 minutos com certeza é muito pouco para ajudar em todos os membros que vocês precisam, mas nesses momentinhos aqui eu vou tratar de 3 assuntos essenciais para essa migração. E eu tenho um pouco mais de propriedade para falar por isso porque eu fiz esse caminho. Eu saí do mestrado, entrei na área de Data Science e consegui fazer uma carreira muito interessante nessa área, certo? Primeiro ponto que é como entrar na área. Que tipo de vaga você vai procurar? Se você está terminando um mestrado ou um doutorado, eu sugiro fortemente que você já aplique direto para vagas de cientistas de dados. Por quê? Então, supõe-se que o cientista de dados é o profissional que sabe modelar. Eu estou assumindo aqui que você fez um curso de mestrado ou doutorado próximo à área de modelagem matemática, exatas no geral. Não precisa necessariamente Machine Learning e IA. Pode ser nas exatas, certamente você usou um pouco de estatística, teve alguma modelagem matemática, pode ter sido da engenharia, pode ser da física, química, qualquer área de exatas que tenha um mínimo de modelagem matemática computacional. E aqui tem duas diferenças bem interessantes. Eu vou aplicar para que tipo de vaga? Júnior, pleno, sênior? Minha sugestão. Se você tem a habilidade matemática com modelagem, se você já tem um traquejo com estatística, se a tua pesquisa, se os artigos que você já publicou, eles têm a ver com a área de modelagem, aplique para uma vaga de pleno. Você tem todas as características essenciais para um cientista de dados pleno. Você sabe o que é uma correlação espúria, você sabe definir o que é correlação, o que é causa, você sabe trabalhar uma base de dados, você sabe como o modelo está bem ajustado, como não está. Então, essas são características que um cientista de dados pleno, com certeza, deve ter e você pode aplicar para esse tipo de vaga. Se você não tem esse tipo de traquejo, se a sua pesquisa foi um pouco mais teórica, se você veio de uma área um pouco menos empírica, eu sugiro que aí é interessante você aplicar para uma vaga de ciências de dados júnior, justamente porque como júnior você vai começar a ter esse tipo de conhecimento, como limpar uma base de dados, como lidar com algumas hipóteses da realidade. Modelos, às vezes, muito teóricos não se aplicam direitinho à realidade. Você tem que fazer uma adaptação. A realidade, às vezes, é um pouco mais dura do que o modelo teórico. Então, se você vem de uma área um pouco mais teórica, uma vaga de júnior é o ideal para você, sempre já focando em áreas de data science, provavelmente modelagem. Outro ponto agora é onde trabalhar. Para profissionais de TI, eu sugeri que o ambiente de startup era o ideal, justamente porque eles poderiam fazer o trabalho de engenhar de dados e o trabalho de ciências de dados. Para você que está saindo na academia e entrando no mercado, conselho ao contrário. Eu sugiro fortemente que vocês foquem em Big Corps. Por quê? Porque a data science, tirando o campo de consultoria, tá? Eu estou falando aqui de uma data science no âmbito mais usual, que é o âmbito de programação, é o âmbito de desenvolvimento. Se você estiver em uma empresa pequena, o trabalho de ciências de dados e o trabalho de engenheiro de dados se confunde muito. Na Big Corp, na empresa grande, isso já não ocorre. Então você vai ter mais liberdade para focar em modelagem e pouco a pouco aprendendo as habilidades que te faltam. As habilidades complementares para você fazer uma modelagem mais robusta. Afinal, você já sabe modelar. A grande questão é fazer isso de maneira mais autêntica, de maneira mais eficiente. Entender onde o seu modelo vai se conectar, entender como você vai desenvolver isso no dia a dia. Certo? Foque em empresas grandes em cargos de ciências de dados, pleno ou júnior, de acordo com a formação da sua pesquisa. Agora, um outro ponto muito importante é o que estudar. Teoricamente, você já é um ciência de dados. Eu falei que você já tem esse tipo de comportamento. Pausa técnica. Teoricamente, você já é um ciência de dados. Então eu sugiro fortemente que você foque em áreas periféricas que vão ajudar você a fazer modelos de maneira mais eficiente. Quais são essas áreas? Áreas geralmente ligadas a DevOps, geralmente ligadas à arquitetura, que é onde o seu modelo vai rodar. Coisas que você tem que aprender. usar o GitHub, o que é versionamento de código, usar o Docker, o que é uma imagem de Docker, por que ela é importante, entender o que é um servidor, onde o seu modelo vai rodar, entender o que é fazer um deploy, entender o que é colocar um modelo em produção. Quando todos esses termos estiverem claros na sua cabeça, você vai ter espaço para pesquisar soluções mais interessantes para os seus modelos. Para como você ir na teoria, buscar aquele fundamento que você aprendeu na academia e colocá-los em prática. Esses números que eu citei aqui para vocês são ferramentas muito interessantes que vão ajudar vocês nesse processo de modelagem. Um ponto adicional que eu tenho nesse vídeo em relação aos outros é que eu tenho um pouco mais de liberdade para discutir uma questão bem interessante que vocês vivem perguntando. Questão salarial. Sair da academia, qual é o salário ideal? Certamente você não vai ter a mesma proposta de um profissional senior de outra área e com certeza você não deve aceitar propostas próximas de alguém só se formando na graduação. Você é o intermediário entre esses dois aspectos. O que é um profissional senior? É um profissional que consegue resolver uma solução de data science ponta a ponta. Desde a concepção, passando pela modelagem, programação, botando em produção, validando esse modelo com o cliente. Se você veio de um ambiente acadêmico, salvo se você trabalha com ciências da computação, TI, ou um ambiente acadêmico que você já é focado nisso, que é muito raro, você vai ter uma certa dificuldade em concatenar essas ideias abstratas da academia com essas coisas, questões práticas. E isso faz sentido você ter esse tempo, demandar esse tempo para aprender esse tipo de questão. Você também não é um júnior a ponto de não saber nenhum traquejo com matemática, muito pelo contrário. Se você ficou no mestrado, você ficou pelo menos de dois a três anos estudando profundamente modelagem. Se você ficou no doutorado, você ficou pelo menos de oito a nove anos fazendo isso. Então você não é mais um júnior nessa área. Definitivamente não. Questão salarial, o que eu vejo bastante no mercado, eu não vi ninguém aceitar propostas com menos de seis mil reais. Hoje eu estou falando em novembro de 2020, certo? Pode ser que você esteja vendo esse vídeo no futuro e esse valor já não faça mais sentido, mas eu aconselho vocês a rejeitarem qualquer proposta menos do que isso. É um valor interessante para você começar a negociar. Claro que o céu é o limite, a gente sempre quer cada vez mais dinheiro, então tem esse valor em média, esse downbreak. Sair da academia, no mínimo seis mil reais, é uma proposta interessante para mim. Doutorado e mestrado, ele varia um pouco de área. Tem um amigo que trabalha no setor de energia elétrica e fizeram doutorados no setor elétrico. Com certeza esse profissional é mais valorizado nesse setor. Então também tem um matching da sua área de pesquisa com a sua área de atuação. Se você fez um doutorado, por exemplo, na área médica, mas você está aplicando para uma vaga na área de finanças, putz, essa matéria de pesquisa, ela tem um pouco menos de valor. A metodologia pode ser que seja a mesma, os modelos, como você vai propor as soluções, mas a área de pesquisa é diferente, a área de negócio é diferente. Então o feeling vai ser um pouco diferente, logo você vai ser um pouco menos valorizado. Então se você fez um doutorado numa área específica do conhecimento, está buscando uma vaga de data science nessa área, com certeza você tem que ser mais valorizado. Eu colocaria uns 6 mil reais, mais uns 3 aí, vamos colocar chutando por baixo, de 9 a 10 mil reais, sim, é isso que você deve procurar. Se você está procurando numa área de pesquisa que você domina a base. Lembra que eu já falei aqui no canal, o ciência de dados não é uma pessoa única, ele é uma equipe multidisciplinar, onde você tem pessoas muito boas de negócio, pessoas muito boas de métodos matemáticos e estatísticos, e pessoas muito boas de computação. E o profissional de ciência de dados, ele vai percorrer esses 3 caminhos e conseguir falar com essas pessoas, propondo soluções melhores e eficientes. Então se você já tem duas dessas habilidades, por exemplo, a habilidade da academia e a habilidade do modelo de negócio, faz todo sentido do mundo para você ter um prêmio salarial um pouco maior. Então esse valor que eu coloquei, não é um valor de chute, é um valor de feeling, porque eu já contratei bastante gente, tenho alguns amigos desse setor, converso com as pessoas, R$9.000 é o razoável se você vai estar atuando no seu setor de pesquisa com doutorado, R$6.000 se você não estiver no seu setor ou se você tiver um curso de mestrado, certo? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!